ONG Lauhamutuk declara se hala monitorização do Orçamento Geral do Estado do Rio de Janeiro no Recintolo. Organização não governamental Lauhamutuk hala discussão com a Autoridade Municipal, Líder Comunitário, Juventude no ONG Sira e Halaute, relaciona com o Orçamento Geral do Estado do Rio de Janeiro no Recintolo. Coordenadora Lauhamutuk, Marta da Silva Ratetim. Lauhamutuk se hala monitorização do Orçamento Geral do Rio de Janeiro no Recintolo. Também ouçam o povo nenhum. O povo precisa atorhar. A proposta é 1,1 bilhão, mas a gente não precisa excluir o Fundo Veterano do Rio de Janeiro, o Fundo Combatantes. A proposta é 1,2 bilhão para o orçamento total, o orçamento para a gobernação, para o governo central, 1.1. O representante administrador do município Lauhamutuk, José da Costa Monteiro, afirma, mas que cada Timão e o Parlamento Nacional debate o orçamento. Mas o povo do Timor-Leste continua preocupado com o desenvolvimento. Também, em Rússia, a parte rota coopera com o governo e o processo de desenvolvimento nacional. Timor-Leste toma a linha de comunidade, não é acompanhada. Tinha sempre e elevada o orçamento que o Parlamento Nacional não é pouco, não é acompanhada. E tem preocupação para, como é bem, pronto, não é avançada. Entretanto, esse remoto público, né, participa máximo com seu representante administrador município, segundo comandante Penitelli, líder comunitário, parte da educação, saúde no participante Siracelutang. O município Lauhamutuk, Zulio César, Sba, RTT. Hai, telespectadores, atu-hetan informação aktuais no factuais, que talua inscriba. Nau, hanyingan botão notificação ou de 4 comentários no fai tutan, bem-média selu.